Tchum tchum tchurururu Tchum tchurururu Vamos a ser desta noite A noite mais linda do mundo Vamos a viver esta noite, a vida inteira em um segundo Felicidade não existe, o que existe em la vida são momentos felizes Vamos a ser desta noite, a noite mais linda do mundo Vamos a viver esta noite, a vida inteira em um segundo Felicidade não existe, o que existe em la vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sufrir E não pensar em o que vai ser Não me perguntes se amanhã, mas o amor vai existir Não me perguntes, pois não sei Vamos a ser desta noite, a noite mais linda do mundo Vamos a viver esta noite, a vida inteira em um segundo Felicidade não existe, o que existe em la vida são momentos felizes A gente pode ser feliz, viver a vida sem sufrir E não pensar em o que vai ser Não me perguntes se amanhã, mas o amor vai existir Não me perguntes, pois não sei Não me perguntes se amanhã, mas o amor vai existir Legenda por Sônia Ruberti